No Brasil, outras crianças. Outro acidente. Outro sonho desfeito no ar. Foi na madrugada de domingo. Ninguém acreditava, mas era verdade. Outra aventura acabava em tragédia. E um choque contra a Serra da Cantareira, o fim da doce referência dos meninos de Guarulhos. Um cometa da velha Brasília Amarela para as paradas de sucesso. Em sete meses, as letras debochadas e o humor dos mamonas assassinas conquistaram as crianças de todo o país. Muitos dos pequenos fãs nem sabiam o que era a morte. Mas nunca mais vão esquecer aquela paixão infantil. Você me vai te adorar! Tchau! Oh, yes! Oh, no!